o pessoal hoje o vídeo é bem bacana e eu vou mostrar como é que eu faço a recuperação do meu solo aqui vou estar mostrando as etapas e de repente eu estou ajudando vocês aí fica ligadinho no vídeo vou recuperar esse canto aqui já tem alguma coisa plantada aqui tem a batata yacon já fiz os manchão aqui pra ela vou estar recuperando ela entre as linhas aqui aqui está esse resto de poda que geralmente o pessoal bota fora eu deixo num cantinho aqui e depois eu utilizo ela vou picar ela com facão deixe ela prontinha aqui nas linhas então acabei de botar os galhos nas linhas aqui ó estou devolvendo o carbono aí para a terra essa árvore aqui acabou absorvendo todo o carbono agora ela devolve para terra ficou a minha inchada aí eu vou raspar essas folhas aqui eu vou botar no meio do canteiro vou tirar se tiver algum pedacinho de pano aqui ó que nem tem aqui um fiapinho uma pedrinha qualquer coisa que tiver eu tiro eu boto só as folhas um pouco ali do rastelo que eu fiz vou ter que ir lá buscar mais folha aqui tá pouca matéria pronto aí ó cobertura já dessa minha área aqui agora vai entrar adubação é 200 gramas de calcário 200 de esterco de galinha e de codorna bem curtido em 2 kg de cinza cinza de fogão a lenha cinza de madeira já completa aí é só molhar e tá pronto aqui já aí a natureza responde por si agora valeu então pessoal isso aí mostrando aqui como é que eu faço aqui também protege o solo do sol né e acaba não causando tanto estresse aí hídrico né nas plantas valeu fui se gostou do vídeo aí curte e compartilha aí ajuda o canal valeu foi valeu é isso aí 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 valeu é isso aí